Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje a temática vai ser meio ambiente e proteção animal. Para contribuir, contamos com a presença dos vereadores Adelar Vargas e Maria Aparecida Brizola. Vereadores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Queria já iniciar fazendo uma pergunta para o vereador Bolinha. Quantos animais em situação de rua hoje, vereador, aproximadamente, Santa Maria tem? Matheus, agora nós estamos vivendo outra realidade. Bom dia aos telespiradores, boa tarde, eu acho, Matheus. Estamos vivendo uma nova realidade, que é a questão da pandemia. A vereadora Cida, que é médica, sabe disso. Antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos uns 6 mil animais abandonados na cidade. Santa Maria é uma cidade muito grande e as pessoas não têm aquele hábito de cuidar dos seus animais dentro do pátio. Mas agora, com a pandemia, aumentou mais de 40%. Nós estamos preocupados com essa situação, porque é uma situação que se diz assim, nas comunidades, ontem mesmo, a gente passou em várias comunidades, muitos animais abandonados. A gente tentou alimentar, mas não conseguiu alimentar todos. Mas a gente se preocupa com essa situação, porque Santa Maria, uma cidade da região central, e as pessoas vêm de outros locais, vereadora Cida, abandonar os animais aqui no Terro da Itara, ali no Peral, na faixa de Rosário, no Boi Morto, na faixa de São Pedro. Vários locais estão abandonando os animais. Então, nos preocupa essa situação. Então, é uma situação que a gente está, juntamente com os demais vereadores, a gente até colocou um projeto de lei agora nessa questão, para evitar. E a prefeitura, vereadora Cida, está com recursos aí, que a gente pediu informações, de 170 mil reais para agilizar as castrações. porque não está tendo os protetores da cidade, as pessoas que fazem o trabalho para ajudar os animais, estão completamente preocupados e já estão trabalhos muito estipufados, como é que a gente diz assim. As pessoas não conseguem mais dar caso de tudo a esses problemas. Então, nós estamos preocupados com a situação e vamos dividir com os vereadores também, porque é uma preocupação da comunidade santamarense e, com certeza, nós vamos sair do denominador comum. Vereadora Cida, qual os impactos, na sua visão, para o meio ambiente aqui de Santa Maria? Como o vereador Bolinha relatou, a situação de animais de rua com a pandemia tem piorado. Qual o impacto disso para o meio ambiente, na sua opinião? Matheus, eu quero agradecer o espaço aqui da TV. Prazer estar aqui com o vereador Bolinha, o nosso presidente da Câmara, e a todos os nossos servidores e aos nossos ouvintes, telespectadores da TV Câmara. O impacto é desastroso. Por que o impacto é desastroso? Eu estive visitando umas comunidades, você sabe que o meio ambiente, a gente parte do princípio do entorno da nossa vida. Então, o meu entorno familiar, o meu entorno da comunidade, da vizinhança, enfim. E no entorno temos os animais, vários animais, os cavalos, os gatinhos, os cães. E você sabe que o descontrole desses animais e a castração deles é importante, por quê? O descontrole de nascimento desses animais vai acarretar a falta de cuidado. E, infelizmente, eles vão acabar na rua. E a rua é o único lugar, assim como para o ser humano, é o único lugar que nós não devemos estar atirados na rua. Por isso, o cuidado do morador de rua, do animal de rua, para que a gente possa acolher e tirar e diminuir o risco da sociedade. O impacto é desastroso por quê? Sabe que nós temos a leishmaniose, que a leishmaniose é uma doença do cão transmitido por um mosquito que pica o cão contaminado, enfim. E ele vem daquilo que Santa Maria, infelizmente, não tem, que é a coleta seletiva de lixo. Se tivesse uma coleta seletiva de lixo, a gente poderia dizer que aquele lixo, o que a gente não usa... Então, eu digo a palavra lixo, que é até pedir desculpa para o nosso telespectador, porque é uma palavra pesada, mas é que realmente nós não temos a coleta seletiva, que seria de resíduos sólidos, por quê? A gente faz a coleta seletiva para que a gente tire aquilo que a gente pode reutilizar, refabricar, e aquele resto que sobra, que a gente não usa, que é o que deveria ir para o caminhão da coleta comum, é o que fica na rua, é o que fica no pátio, é o que o cachorrinho, o gatinho vai se contaminar, e aí contamina o ser humano. Então, a resposta para você é desastrosa que 40%, que aumentou em 40% o número de animais de rua em Santa Maria. Isso gera uma perspectiva de saúde pública muito grave. Vereador Bolinho, o senhor falou na questão da castração muito importante. Parece que a Secretaria de Meio Ambiente, o setor responsável pela questão da proteção animal, existe um projeto para castração e microchipagem, pelo menos é o que, em uma reportagem que nós fizemos no início do ano, foi passado para a reportagem da TV Câmara. Como é que está essa situação? Avançou? E a microchipagem e castração pode resolver consideravelmente esse problema de animais em situação de rua? Matheus, olha só. Em 2018, a secretária, na época, era Sandra Rebelato, nós tivemos uma reunião com o promotor, na verdade, o promotor, e ele nos incubou uma missão, juntamente com a Sandra Rebelato, mudar a lei, a lei orgânica do município, onde tem a Central do Bem-Estar Animal, e também tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente. E no Conselho Municipal do Meio Ambiente, tinha recursos de 1,8 milhão para ser aplicados em vários segmentos da cidade, onde as pessoas recebiam multas, e esse recurso ia para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. A gente conversou com o João Maurício Trevisan, que era o procurador na época, e o prefeito, mais as vereadoras, a vereadora Cida também foi atuante, e a gente conseguiu 300 mil reais, que o Ministério Público deu uma multa, referente à questão dos animais da cidade, que era muito abandono. Então, foi um abastecimento de vários protetores, várias pessoas, foram até o Ministério Público, e a gente conseguiu. Tivemos aqui na Câmara, os vereadores aprovaram a lei, e foi para o Executivo. O Executivo, o prefeito, sancionou. Agora, o Ministério Público, estão fazendo a licitação, o Ministério Público está, juntamente, atualizando isso, porque agora vem a fase final, que é a contratação das clínicas veterinárias para as castrações. Então, existe uma possibilidade, ainda este ano, castrar vários animais. A gente está cobrando, nós, vereadores, e a vereadora Cida, todos os vereadores, estamos cobrando essa situação, distribuindo informações. Por quê, Matheus? Porque eu acho importante, como diz a vereadora Cida, hoje, Santa Maria, com 40% de abandono dos animais. A questão do meio ambiente, a questão do lixo, a lixo maniose é uma doença preocupante, porque vem do mosquito palha, né, vereador? Esse mosquito pica o animal e pica o ser humano, o ser humano pode vir a óbito. Essa, então, é isso que nós estamos preocupados com essa situação, pode ser de calamidade pública. Então, a gente está preocupando, a gente se preocupou. Vamos falar com o prefeito novamente, porque precisamos castrar mais ou menos uns 2 a 3 mil animais com essas clínicas veterinárias, que nós vamos aclarar um pouquinho o alento, vamos tentar diminuir um pouco essa situação da nossa cidade. e também a gente se preocupa com isso, e a vereadora Cida também se preocupa com a questão de conscientização ambiental nas escolas, para as crianças, os animais, o meio ambiente, ela acho que vai falar depois aí, e nós também vamos falar sobre o que as crianças, elas têm um carinho especial pelos animais, né, vereadora Cida? Elas podem ajudar os animais, e nós temos que conscientizar essas crianças, ajuntando o tampinho que a gente faz, um projeto social, e nisso a gente coloca na cabeça delas, que deve cuidar dos animais, deve respeitar, deve fazer todos os procedimentos para um animaizinho. Então é muito importante esse recurso para a cidade de Santa Maria, com certeza agora está na fase final, e nós vamos poder, então, castrar vários animais da cidade. Vereadora Cida, a senhora, na sua fala anterior, falou da questão da importância para atacar esses malefícios ao meio ambiente, que uma das alternativas, claro que não é uma única ação, é um conjunto de ações para preservar o meio ambiente, mas uma ação importante seria a coleta seletiva de lixo, resíduos sólidos. Por que que até hoje essa coleta seletiva, ela não acontece, digamos assim, de fato em toda a cidade, com todas as pessoas realizando isso, não é só uma coisa aqui em Santa Maria, várias cidades, digamos, no mínimo uma década, uma década e meia, já incorporaram nas suas agendas de debates a coleta seletiva, mas parece que ela não avança com a rapidez e a urgência que se necessita. Por que, vereadora? Então, em 2018, foi feito um trabalho no Ministério Público na região, na região aqui da Quarta Colônia. Não sei se o vereador Bolinha teve oportunidade de ir, eu não tive como, porque eu estava em plantão, mas foi feito um trabalho onde tem alguns municípios da nossa região aqui, da Quarta Região, já implantados. Claro, são municípios menores, Nova Palma é um exemplo. São municípios menores, inclusive para o desenvolvimento, ali o Ministério Público conseguiu atrelar o desenvolvimento regional com a coleta seletiva. Então, seria plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O gestor, assim, o prefeito, como gerente da cidade, ele tem que também gerenciar esse plano. E ele está desde 2010, a lei de gerenciamento de resíduos sólidos é uma lei federal, que tem desde agosto de 2010, o número dela é 12.305, que todos podem acessar. Ali tem tudo sobre a implantação da coleta seletiva. Por que coleta seletiva? Porque nós vamos selecionar aquilo que nós vamos poder reutilizar, reutilizar dentro da própria casa. Eu posso um potinho de sorvete, por exemplo, eu uso para outras coisas. Agora, por exemplo, uma caixinha de leite, eu junto, lavo bem, junto, entrego onde? Nas associações. Não precisa ter cooperativas. Então, gera o quê? O plano de resíduos sólidos já gera o quê? gera renda, trabalho e renda para o catador, trabalho e renda para as associações que tem aqui a Asmar, tem a Arcele, tem, infelizmente, três já fechadas, se aderiram a essas aí. Que elas, assim, aos trancos e barrancos, pode-se dizer, elas conseguem coletar alguma coisa através dos catadores. Então, se eu vou imaginar o catador, o catador, ele é o que mais limpa a cidade. É que ele junta. Então, resolveria tudo se implantássemos no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí, cai lá na comunidade. Se eu tenho uma comunidade limpa, eu diminuo, zero a leishmaniose, eu zero a dengue. Nós estamos saindo agora de um surto de dengue, graças a Deus, esse frio. Porque aí mata toda a trajeta do mosquito, evita a transmissão da dengue. Estávamos com um surto preocupante. Se esse surto nos pegasse em janeiro, como pegou no foco agora em abril, estaríamos com óbitos por conta da dengue, com certeza. Então, tivemos a toxoplasmose. Quem nos garante que não foi do lixo? Enfim, gerenciamento de resíduos sólidos pelo gestor é uma obrigação de quem assume um cargo público. Virador Bolinha, a nossa ideia é ir costurando. Meio Ambiente e Proteção Animal. Se não me engano, o ano passado, 2019, e aí vocês me corrijam se a minha memória tiver falhado, foi aprovada aqui nesse legislativo a lei que proíbe o projeto, depois transformado em lei, que proíbe a soltura de foguetes, fogos de artifícios, para não prejudicar os animais e também pessoas que se afetam com o barulho do estampido, enfim. Queria saber do senhor como é que, se esse projeto, de fato, já gerou algum benefício para os setores que ele era destinado e como é que está a fiscalização, a prefeitura está fiscalizando, como é que está essa situação? Matheus, é importante essa tua matéria, dizer que foi o vereador Jorge Tindrade que fez o projeto de lei, esse ano até que houve poucos fogos de artifícios, mas a gente está sempre cobrando a guarda municipal, que é 156, que é ela que tem que fiscalizar, é um problema muito sério que não é só afeta o animal, afeta as pessoas deficientes, as crianças, os idosos, as casas geriátricas, que sofrem muito com a questão do estampido. Isso a gente está cobrando, está fiscalizando, as pessoas nos cobram, cobram os vereadores e nós temos que fiscalizar esse problema sério que é a questão do estampido na cidade. Mas e disso, Matheus, dizer para a Comunidade Sinalmariense, que a Câmara de Vereadores juntamente com o Executivo estamos fazendo a parceria final agora juntamente com a Polícia Civil, com o delegado Sandro, para nós criar um departamento especializado em maus tratos dos animais. Agora vai ter uma polícia, a pessoa vai poder fazer uma ocorrência, mas não é só do de Santa Maria, é da região. Existe uma previsão para a implantação? Já estamos no tratativo final, só falta o delegado agora dar os documentos assim que precisam ali e já vai ser feita aqui na rua 24 horas, uma delegacia especializada em maus tratos dos animais, que é um sonho das pessoas, as pessoas nos procuram sempre, procuro eu, a vereadora Cid, outros vereadores, denunciando. E não tem onde denunciar. As pessoas hoje vão no batalhão ambiental, o batalhão ambiental é assoberbado do serviço, além dos animais, ele também trabalha na fauna, em vários segmentos, e não tem, então, um órgão que fiscalize e que vá cobrar. Então, agora, as pessoas vão... as pessoas que praticam maus tratos, que abandonam os animais, que há várias ocorrências na cidade, hoje também elas vão ter multas. São bem fortes as multas. E, por fim, vai ser essa delegacia que ali a pessoa vai doer no bolso e a pessoa vai sofrer um... como é que se diz? Ela vai sofrer um... tipo, cometer um crime, ela vai pagar pelo crime. Então, chega de ficar impunidade, chega das pessoas simplesmente abandonando os animais, daí os protetores vão lá, buscam. Nós o levamos para uma clínica, nós pagamos o nosso próprio recurso, deixamos os animais lá. Depois, nós temos que fazer a doação, muitas vezes ficam comigo, exemplo, o Bandetta, o cachorro que está lá em casa, ele foi abandonado há dois dias. Num porão, ninguém queria pegar ele. Eu peguei, fui levar ele lá para a clínica, gastei o dinheiro do recurso do meu próprio bolso e tivemos no final, nós tínhamos que amputar a perna dele. Mas ele está lindo, está maravilhoso, mas por quê? Ele sofreu maus tratos, as pessoas não cuidaram dele. Então, agora, com essa DLSI, especializada em maus tratos, as pessoas vão pensar mais, porque vai doer no bolso. Então, vão ter que ter respostas, responsabilidades em não abandonar seus animais e não maltratar os animais de erro da nossa cidade. Vereadora Cid, fazendo essa costura agora com o meio ambiente. A senhora falou na questão dos resíduos sólidos, da importância dos catadores para a sociedade. O plástico é um dos vilões da poluição do planeta. O que fazer para reduzir esse consumo? Garrafa PET, plástico, sacola no supermercado, o que fazer para reduzir esse consumo? A gente sabe que o plástico leva centenas de anos para ser absorvido pela natureza. Como resolver esse problema? É uma questão de mais consciência do consumo? O que a senhora acha? Com certeza, Matheus, a educação é importante. O vereador Bolinha falou antes na escola. A gente tem que fazer com que haja uma conscientização, inclusive, na produção do plástico. Eu tenho que usar outras coisas que não sejam plástico para poder circular. Então, se eu precisar de... Por exemplo, tem o canudito. Tudo tem que ser mais ou menos biodegradável. Por exemplo, se eu vou consumir, vou comprar um dono no supermercado, por exemplo. Se ele precisa usar a sacolinha, é que a sacolinha seja biodegradável. Claro que daí os produtos são mais caros, o lucro se torna menor, mas isso é uma questão de conscientização. Como é que você vai fazer? Então, cada cidadão leva a sua sacolinha no mercado para trazer suas compras. Então, eu prefiro eu levar a sacolinha e comprar a sacolinha do mercado. Porque daí, o que o dono do mercado vai... Não, a sacolinha é biodegradável, mas eu te vendo. Entendeu? Coloca dentro da compra da pessoa, porque, infelizmente, o Verdor Bolinha falando em multa. A gente tem que, de alguma forma, fazer a conscientização. Acho que a forma é produzir menos plástico, usar alternativas que a gente possa substituir o plástico. Porque o plástico tem mais de 500 anos para desaparecer no nosso meio. Então, infelizmente, é um produto prático. Por exemplo, copinhos plásticos na Câmara dos Vereadores. Eu já estava falando que teve uma redução de copinhos plásticos. Foi uma proposta minha no ano passado de reduzir, de até tirar, zerar. Deixar só para aqueles casos específicos dos externos que vêm para cá. Mas isso sim é uma conscientização. Usar uma caneca nos serviços, diminuir o copo plástico, diminuir a PET, enfim. Tem que ter uma cadeia, Matheus, de educação. Agora, eu vou te dizer assim. Se eu pensar que eu educo a criança que tem o Plano Nacional de Educação Ambiental, parte do princípio que se educa as crianças, os jovens e adultos. As crianças em escolas. Aqui em Santa Maria tem um trabalho que é a Comissão Especial de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que eu presidi em 2018. que encerramos em final de 2018, a gente teve um acesso muito grande nas escolas. O trabalho que é feito em escolas em termos de educação ambiental é muito bom. Os professores estão de parabéns. Só que a criança sai na calçada da escola quem é que está recolhendo ali todos os resíduos que ela faz. Na casa dela, quando que é recolhido o resíduo sólido? Então, ela esbarra na calçada da escola. Então, isso é uma conscientização. eu conscientizo a criança, eu tenho que conscientizar o gestor, para que o gestor também promova na comunidade, dentro de todas as classes, sendo elas empresarial, econômica, educacional, de gestor público, para que a gente diminua a produção e diminua o consumo. Isso aí. Vereador Adelar Vargas. Recentemente, também, dá para se dizer assim, acredito que também foi o ano passado, se a minha memória não está falhando, teve um amplo debate aqui na Câmara de Vereadores, inclusive com a participação do Poder Executivo, e isso teve um resultado, que foi o debate da extinção da atração animal na região central de Santa Maria. Eu queria saber do senhor, primeiramente, pelo viés dos animais, por que esse debate priorizava só o centro, e não outras regiões? Mateus, foi um projeto muito polêmico, porque ele tinha várias adversidades, e não poderia sair da Câmara de Vereadores. Então, foi o Executivo que passou para a Legislativa, que mandou para essa Casa Legislativa, e a gente acompanhou de perto, e também os outros vereadores, e eu vi, e notei, vereadora Cida, que não existe uma fiscalização, não tem fiscalização para atuar a questão das carroças ainda no centro da cidade, tem várias carroças no centro da cidade, e isso nos preocupa, porque se existe a lei, a lei é para ser cumprida. Claro que, por enquanto, é no centro, depois vai para o perímetro urbano, que eu acho que é importante também, porque tem vários animais sofrendo, principalmente agora no mês de julho, agosto, nesse inverno, várias denúncias fizeram, o Instituto do Iabeia, que é o Instituto do Bem-Estar do Animal, está constantemente trabalhando nesse sentido, ajuda muito a Prefeitura, ajuda bastante, porque eles têm o reboque, eles têm esse material, e a Guarda Municipal, juntamente com o Veterinário da Prefeitura, faz esse trabalho, que eu acho que é importante, principalmente para aliviar o trânsito, hoje, por exemplo, tem ruas ali que você não consegue passar, porque tem a carroça recolhendo, e muitas vezes que a veadora Cida toca na questão das crianças, muitas crianças dentro do contêiner, isso é inadmissível, então, por isso que a gente está fazendo, fazendo essa questão dos animais e da questão do meio ambiente, porque os dois trabalham juntos, o meio ambiente, que a professora Cida, fala, é uma questão importante para que seja resolvida, temos lá o, não é lixão, como é que chama a vereadora Cida? É isso. É o centro do lixo ali, ali não está funcionando, então, o lixo não, o aterro sanitário, ele tinha que funcionar 70% com a reciclagem, hoje não funciona, o lixo chega lá, já vai direto, entendeu? Então, essa é a nossa questão, questão que acho que nós temos que lutar com o meio ambiente, e Santa Maria é uma cidade que ela está atrasada na questão das leis, eu coloquei em 2017, quando cheguei nessa casa, o projeto de gestão, criando o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e um Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, para que esses recursos venham para a cidade e sejam colocados no fundo, então, nós estamos atrasados, Vestinga Seca, Júlio Castilho, já existe isso aí, já vem recursos, nós não conseguimos, agora que a gente conseguiu agora com a emenda do deputado para conseguir um castramóvel, então, também está na licitação esse castramóvel para tentar ajudar a amenizar a situação das castrações, mas é muito importante, então, Santa Maria tem que, ainda está engatinhando a questão dos animais, é uma questão do Executivo ajudar nós, e com esse Conselho do Ministério do Bem-Estar Animal, com o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, a gente pode comprar, tirar mais carroças do centro da cidade e ajudar as pessoas que fazem a reciclagem, porque tem, existe um fundo municipal, pode fazer a questão da carroça motorizada, enfim, ajudar essas pessoas da nossa cidade, que com o tempo, isso aí, nós estamos no século XXI, é inadmissível os animais sofrendo, e a gente não tem uma lei mais drástica nesse sentido, então, a Casa do Povo aqui está procurando fazer o melhor para os animais da nossa cidade. vereadora Cida, na fala do vereador Bolinha, ele destaca que o debate que eu me referi sobre a questão da proibição das carroças no centro da cidade e a lei, levou em consideração casos de maltrato aos animais, a questão da mobilidade urbana, também, o vereador também citou algumas situações de trabalho infantil. Por outro lado, eu queria fazer duas perguntas para a senhora em uma, até por conta do tempo do nosso programa. Por outro lado, a senhora não acha que essa proibição não vai restringir ainda mais as opções de renda de uma classe, muitas vezes, desfavorecida, vítima de uma desigualdade social do nosso país? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer para a senhora é o seguinte, qual o fortalecimento e a organização de cooperativas por parte do poder executivo, do poder público? Poderia ser uma alternativa para dar mais qualidade e uma renda maior para esse setor da população? É uma pergunta bem ampla, pela minha experiência que essa... O microfone, Vilana. Desculpe. Essa legislatura, para mim, ela está me ensinando muitas coisas que a gente só lia em revista ou assistia na televisão. O que eu vou dizer? Também presidi, junto com o vereador Mané e o vereador Celita, a comissão que investigava, que analisava os veículos de tração animal. Lembra, vereador? Fizemos audiência pública, foi um movimento e desta, de tração animal, é que surgiu, então, o gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive na audiência pública, afinal, já naquele mesmo dia protocolamos essa nova comissão. Por quê? Eu sou contra proibir no contexto de Santa Maria. Por quê? Aprovamos, eu acho que tudo que a gente fizer na questão de meio ambiente, de bem-estar animal, de alguma coisa que movimente esse assunto para a população, sempre tem um saldo positivo. Mas, enquanto nós estivermos vivendo a maneira de entendimento de gestores em relação a resíduos sólidos, eu teimo pelos resíduos sólidos, por quê? Ele é um grande guarda-chuva. Quando eu digo resíduos sólidos, se forem ler a lei 12.305 de 2010, solicito que todos leiam para que a gente possa, então, entender o que estamos falando, lá, num determinado ponto da lei, diz que devem ser criadas as cooperativas, então, imagina resíduos sólidos, um grande guarda-chuva. O primeiro guarda-chuva limpa a cidade. Primeira parte do guarda-chuva limpa a cidade. Aquele lixinho que está lá no canto, que é aquele que vai gerar energia, que é aquilo que não vai, o vereador Bolinha falou na questão do atero sanitário. O atero sanitário tinha um projeto, uma ação social dos presidiários, mas depois terminou o projeto por conta até das condições da organização do sistema de saúde de Santa Maria que não ajuda. Então, tinha lá, mas quando chega lá, aquilo que chega já não pode mais ser utilizado, então, aquilo vai para energia, compostagem, assim. Mas até lá, dá para a gente fazer coisas, e entre elas é a cooperativa ou associações. O que tem que ter? Uma ação do serviço público, do prefeito, prefeitura, não a pessoa, a função prefeito, mas o serviço da Secretaria do Meio Ambiente que sentem e foquem o problema. Montando o plano de resíduos, de gerenciamento de resíduos sólidos, lá dentro diz, podemos acessar o Ministério da Cidadania, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Saúde, enfim, todos os ministérios que envolvam as políticas públicas relacionadas a isto, porque se eu disser, eu vou tirar o veículo de tração animal da rua, eu vou colocar o homem tracionando a carroça. Então, eu tenho o carrinheiro, eu tiro o cavalo, boto o homem. E aí, tiro o cavalo, realmente não vai ter renda. Então, o que eu vou fazer com aquele homem que vai carregar aquele peso? Então, é uma coisa muito complexa. Implanta o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, vai vir dinheiro e nós conseguimos o bem-estar animal, conseguimos o bem-estar humano, conseguimos saúde para a cidade e organização social em todas as camadas sociais. E ainda, um senão aqui, que eu posso, só espichando um pouquinho a minha conversa, o que o vereador Bolinha falou na chipagem ali, nós temos que ter fiscalização, porque, no decorrer daqueles eventos, nós descobrimos muitos maus tratos em função da própria chipagem. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente inclui nas leis. Eu vou fazer, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu vou fazer mais uma pergunta para cada um dos vereadores para a gente encerrar o programa. Queria passar agora para o vereador Bolinha. Dentro da perspectiva dos animais, nesse período de pandemia, vereador, a gente tem visto vários animais, animais até silvestres, que residem perto de grandes centros do Brasil e do mundo, ocupando as cidades. Parece que as pessoas, nesse período, ficaram mais reclusas, principalmente no início da pandemia aqui no Brasil, e os animais acabaram ocupando mais esses espaços. Tem até cenas de alguns animais brincando, se sentindo muito bem nessa situação. O que a pandemia pode nos deixar de experiência para a gente melhorar, depois do pós-pandemia, a questão do bem-estar animal e cuidar melhor dos nossos animais, vereador? Matheus, é um tema muito importante. Eu acho que nós vamos ter que se reinventar. O ser humano vai ter que se reinventar, vai ter que dar mais atenção para a família, amar mais as pessoas, amar os animais. Eu vejo muitos exemplos, até semana passada me ligou a uma moça, tinha um animal silvestre, ela não sabia onde, o que ela poderia fazer para ajudar esse animal. A gente falou com o batalhão ambiental, levamos lá para o... ali para Passa Ferreira, ali no... não me lembro o nome do rapaz, do Santo Braça, ali no Braça, que ali faz um trabalho muito importante nesse sentido. Nós temos que se reinventar, o ser humano vai ter que dar mais as mãos, vai ter que ter conscientização ambiental, como diz a vereadora Cida. Hoje em dia, tem várias lições na nossa cidade, nós temos que ter... E a feitura vai lá e limpa num dia, no outro dia vai lá, está mais sujo ainda. Então, os seres humanos, eles vão ter que se reinventar, vão ter que... Hoje, com essa pandemia aí, muitas coisas que aconteceram foram por causa disso, do meio ambiente, dos lixos, de não terem responsabilidade. Agora nós estamos reeducando, nós estamos usando álcool, nós estamos usando máscara. o porquê? Porque nós, nós somos um dos fatores que mais prejudicamos o meio ambiente, os animais, e nós não estamos dando conta disso. Precisa conscientização, ir para as escolas, tentar falar com os diretores, que a gente já está fazendo isso aí, e a vereadora Cida também faz, ajudar a conscientizar as crianças. Nós temos que participar a partir das crianças. As crianças podem transformar esse mundo, podem transformar o meio ambiente, podem ajudar os animais que estão precisando. Enfim, eu acho que nós temos que nos reinventar e juntos darmos as mãos e tentar passar por essa, mas essa dificuldade, que eu já estou com, vou fazer 54 anos em agosto, nunca tinha passado por isso. E a gente teve muito desafio aqui na Câmara. E eu e os íntimos vereadores estamos fazendo a nossa parte. O que depender de cobrar, fiscalizar e ajudar o executivo, nós estamos fazendo. E eu agradeço, Matheus, por nos dar essa pauta, que é muito importante. Os animais e o meio ambiente, para mim, são as pautas principais para o desenvolvimento de uma cidade, claro, que é a indústria, tudo, mas são pautas principais para que a cidade cresça, se reinvente na questão do meio ambiente, do lixo. Não só o lixo, o meio ambiente não é só o lixo. As pessoas têm que participar mais junto. Vereador Acido, puxando agora a brasa para a questão do meio ambiente. Também, nesse período de pandemia, vários satélites flagraram em grandes centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo, Nova Iorque, enfim, outros centros urbanos, se não me engano, Pequim também, a redução da poluição com a questão do isolamento social. Muitas vezes, a economia é um pouco parada, as pessoas mais em casa, andando menos de carro. Então, foi detectada dessa diminuição considerável da poluição. Isso foi detectado através de satélites. Na mesma linha da pergunta anterior que eu fiz para o vereador Bolinha, o que pode ficar delegado, na sua opinião, pós-pandemia, para o meio ambiente? O que dá para nós tirar de aprendizado com a pandemia para depois seguir preservando mais o meio ambiente? A pandemia, eu tenho uma visão própria. Tudo o que eu for falar agora é a minha interpretação como profissional, como vereadora, hoje, no meu entendimento de vida, como disse o vereador, estou com 59 anos, qual é o legado que o mundo vai levar? Que um simples vírus invisível parou o mundo. Isso quer dizer o quê? Esse vírus já foi nos avisado em 2000, na China, que ele iria eclodir em algum determinado momento e que deveria ter sido produzida uma vacina. Então, as pessoas têm que, primeiro, ter responsabilidade e entendimento. Os grandes gestores de grandes projetos em todas as áreas, os pensantes, como eu digo, que é a comunidade pensante, eles estão pensando por todo o mundo. Só que não podemos esquecer que nós somos parte do universo. se nós nascemos aqui, qualquer coisa do universo vai nos tirar daqui. Por quê? Uma ventania, pode uma telha que cai na minha cabeça e me mata, uma ventania me derruba na rua, eu vou tentar nadar ou estou em um barco, vira o barco, morro afogada. A natureza é muito maior que nós, seres humanos. E, infelizmente, o ser humano está poluindo a Terra. Por isso, a foto mais linda que eu vi de São Paulo foi uma que o meu filho tirou durante a pandemia. a gente conseguiu ver as estrelas e a lua de São Paulo um céu extremamente limpo. Isso significa que nós poluímos o ambiente. Então, o que nós temos que fazer? Urgente. Os pensantes têm que pensar em como proteger o mundo. Nós estamos no limite de pessoas no mundo. essa pandemia é uma segurança da natureza em diminuir o ser humano porque nós já estamos demais no mundo. Então, a pandemia só não foi avassaladora porque tem a defesa. Nós pensamos, tem a tecnologia, tem os hospitais que estão se organizando para isso e nos prova que a gente é apenas uma parcelinha pequena do mundo. e que se nós não fizermos alguma coisa e nós aqui vereadores, nós como gestores, nós como representantes do povo, e eu quero deixar aqui uma observação que Santa Maria já foi vítima de toxoplasmose, chikungunya, dengue, zika vírus, agora o coronavírus, leishmaniose, todas elas são coisas que agrediram o ambiente e que voltaram contra nós. o que Santa Maria tem que fazer urgente para que essa situação da nossa periferia possa melhorar e nos proteger enquanto ser humano. E outro dado que eu trago aqui é que 97,6% do orçamento da Secretaria do Meio Ambiente está voltada para pagar o contrato de coleta do lixo. Então, olha o que resta, calcule a comunidade santamareense para a aplicação de diminuir toxoplasmose, diminuir dengue, diminuir leishmaniose, limpar a cidade, proteger os animais, proteger o ser humano, criar associações para que elas possam gerar renda e limpar a cidade porque os carrinheiros e os nossos veículos de tração animal são os maiores higienizadores de Santa Maria. Então, esse é o legado que eu queria deixar. Pandemia significa repensar com urgência a nossa vida. Vereadores, estamos com um horário estourado, queria agradecer, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, gostaríamos também de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. e até o próximo Tchau, tchau.